Milton Marques é show Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escute e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Coração ainda é teu Se ainda tu não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escute e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Coração ainda é teu Se ainda tu não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Volta comigo bebê Volta comigo bebê Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Milton Marx é show Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com a Evelina tácando e eu só com o beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com a Evelina tácando e eu só com o beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com a Evelina tácando e eu só com o beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com a Evelina tácando e eu só com o beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com a Evelina tácando e eu só com o beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com a Evelina tácando e eu só com o beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Milton Marques é show Você me pediu pra eu te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou E me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero Me deixando assim Não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Você me pediu pra eu te esquecer Só que agora Só que agora disse adeus Não te quero Não te quero Me deixando assim Não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Oh, 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 oh Milton Marques é show Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta Fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém me disse Quando sempre comigo Palavras ao vento voou Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando bateu aquela porta Coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi Pedi muito pra você ficar Mas já tinha um outro alguém Ela tá aqui pra implorar Se foi porque quis Que tem motivos pra não rir Mas sei que isso vai passar Mas hoje é dó Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta Fui mexer e piorou Coração tava rendido Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém me disse Quando sempre comigo Palavras ao vento voou Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando bateu aquela porta O coração despedaçou O coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi Pedi muito pra você ficar Mas já tinha um outro alguém Ela tá aqui pra implorar Se foi porque quis Que tem motivos pra não rir Mas sei que isso vai passar Mas hoje é dó Milton Marx é show Onde ela vai passando Vai roubando a cena Que morena Mas quem diria Que ela roubaria O coração desse vaqueiro Maladeiro, cachacelo Aí foi covardia O seu rebalado Me deixou apaixonado Não tive chance De me defender E hoje só tenho olhos pra você Não tem mais balada Não tem mais amigo Eu falado com você E você falado comigo Não tem mais cachaça Não tem mais amigo Marca a data na igreja Que eu vou casar contigo Não tem mais balada Não tem mais balada Não tem mais amigo Eu falado com você E você falado comigo Não tem mais cachaça Não tem mais amigo Marca a data na igreja Que eu vou casar contigo Onde ela vai passando Vai roubando a cena Que morena Mas quem diria Que ela roubaria O coração desse vaqueiro Maladeiro, cachaceiro Aí foi covardia O seu rebalado Me deixou apaixonado Não tive chance De me defender E hoje só tenho olhos pra você Não tem mais balada Não tem mais amigo Eu falado com você E você falado comigo Não tem mais cachaça Não tem mais amigo Marca a data na igreja Que eu vou casar contigo Não tem mais balada Não tem mais amigo Eu falado com você E você falado comigo Não tem mais cachaça Não tem mais amigo Marca a data na igreja Que eu vou casar contigo Não tem mais balada, não tem mais amigo Eu colado com você e você colado comigo Não tem mais cachaça, não tem mais amigo Marca data na igreja que eu vou casar contigo Não tem mais balada, não tem mais amigo Eu colado com você e você colado comigo Não tem mais cachaça, não tem mais amigo Marca data na igreja que eu vou casar contigo Onde ela vai passando, vai roubando a cena que morena Mas quem diria que ela roubaria o coração desse vaqueiro Maladeiro, cachaceiro, aí foi covardia O seu rebalado me deixou apaixonado Não tive chance de me defender E hoje só tenho olhos pra você Não tem mais balada, não tem mais amigo Eu colado com você e você colado comigo Não tem mais cachaça, não tem mais amigo Marca data na igreja que eu vou casar contigo Não tem mais balada, não tem mais amigo Eu colado com você e você colado comigo Não tem mais cachaça, não tem mais amigo Marca data na igreja que eu vou casar contigo Onde ela vai passando, vai roubando a cena Que morena, mas quem diria que ela roubaria O coração desse vaqueiro, baladeiro, cachaceiro Aí foi covardia, o seu rebolado me deixou apaixonado Não tive chance de me defender E hoje só tenho olhos pra você Não tem mais balada, não tem mais amigo Eu tô ao lado com você e você colado comigo Não tem mais cachaça, não tem mais amigo Marca a data na igreja que eu vou casar contigo Não tem mais balada, não tem mais amigo Eu tô ao lado com você e você colado comigo Não tem mais cachaça, não tem mais amigo Marca a data na igreja que eu vou casar contigo Não tem mais balada, não tem mais amigo Eu colado com você e você colado comigo Não tem mais cachaça, não tem mais amigo Marca data na igreja que eu vou casar contigo Não tem mais balada, não tem mais amigo Eu colado com você e você colado comigo Não tem mais cachaça, não tem mais amigo Marca data na igreja que eu vou casar contigo Oh bem, minha vida está dividida a dois amores Agora eu vou amar honores Uma é minha paixão, a outra eu amo sem igual Uma é sem comparação e a outra especial O que eu quero é ser feliz E fazer o que ainda não fiz Eu vou amar de noite, amar de dia Ter amor na vida é só alegria É bíblico, tá lá Que amar faz bem, nunca é demais Meus dois amores são especiais O bem, minha vida está dividida a dois amores Agora eu vou amar de noite, agora eu vou amar horrores Uma é minha paixão, a outra eu amo sem igual Uma é sem comparação e a outra especial O que eu quero é ser feliz E fazer o que ainda não fiz O que eu quero é ser feliz E fazer o que ainda não fiz Ter amor na vida é só alegria Ter amor na vida é só alegria É bíblico, tá lá Que amar faz bem, nunca é demais Meus dois amores são especiais 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 Música Milton Marx é show Música Tão de repente, ela entrou na minha vida Andava tão abatida, fez ela mais colorida A gente tinha tantos sonhos parecidos Algo deles proibido De você ficar comigo E de repente você mudou Nunca mais me procurou Eu não acredito que tudo acabou Quantas vezes já brigamos Até já nos bloqueamos Quantas vezes já nos perdoamos Saudade da minha pequena eu tô Oh, oh, oh Eu não devia mais, confesso que eu tô Com saudade da minha pequena eu tô Oh, oh, oh Esse marento tá morrendo De saudade, amor E de repente você mudou Nunca mais me procurou Eu não acredito que tudo acabou Quantas vezes já brigamos Até já nos bloqueamos Quantas vezes já nos perdoamos Saudade da minha pequena eu tô Oh, oh, oh Eu não devia mais, confesso que eu tô Com saudade da minha pequena eu tô Oh, 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 oh Esse marento tá morrendo De saudade, amor Saudade da minha pequena eu tô Oh, oh, oh Eu não devia mais, confesso que eu tô Com saudade da minha pequena eu tô Oh, oh, oh Esse marento tá morrendo De saudade, amor Saudade da minha pequena eu tô Saudade da minha pequena eu tô Oh, oh, oh Eu não devia mais, confesso que eu tô Com saudade da minha pequena eu tô Oh, oh, oh Esse marento tá morrendo De saudade, amor Milton Marques é show Oh, oh, oh Oh, oh, oh Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Pronto aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tu sentando gostoso com o olho A bandido dizendo Noite sua te puxando em cabelo e tapão na rama Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh No espelhano é noido Suado é puxando em cabelo e tapão na rama Estou com saudade de ti, deixa louca, te beija só Poupo é chamada e safada No espelhano é noido, suado é puxando em cabelo e tapão na rama Milton Marques é show Todo mundo tá vendo essa confusão Na sua boca com seu coração Você fala uma coisa e o coração quer outra Mas eu só sei que tá com a razão É como se a saudade de mim Fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom E a cachaça uma desculpa pra você errar de novo Ouvi dizer que sua boca Esqueceu minha boca Esqueceu foi porra Quando cê pede umas coisas Me liga feito louca Esqueceu foi porra Finge a entidade boa Todo mundo tá vendo essa confusão Na sua boca com seu coração Você fala uma coisa e o coração quer outra Mas eu só sei que tá com a razão É como se a saudade de mim Fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom E a cachaça uma desculpa pra você errar de novo Ouvi dizer que sua boca Esqueceu minha boca Esqueceu foi porra Esqueceu foi porra Esqueceu foi porra Quando cê pede umas coisas Me liga feito louca Esqueceu foi porra Esqueceu foi porra Finge aí que tá de porra Milton Marques, é show Relaxa, infelizmente acontece Cega a vida, esquece Não tem pra que lhe estresse Acorda, dá uma chance pra mim Pra lhe fazer feliz Só preciso de um sim Deixa eu te mostrar Não vou fazer você sofrer E pra finalizar, desculpa amor Tem que dizer Se acabou, não era amor Não era amor, nunca foi amor Se acabou, não era amor, nunca foi amor Se acabou, não era amor, nunca foi amor Se acabou, não era amor, nunca foi amor Relaxa, infelizmente acontece Cega a vida, esquece Não tem pra que lhe estresse Acorda, dá uma chance pra mim Pra lhe fazer feliz Só preciso de um sim Deixa eu te mostrar Não vou fazer você sofrer E pra finalizar, desculpa amor Tem que dizer Se acabou, não era amor, nunca foi amor 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 Milton Marques é show 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 Milton Marques é show